quer, quer, que, quer, que, que, quer, quer, quer ferro, quer, 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 quer Perder o bem deste garante will you seem to come in Ai, quer, 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 ai, quer, quer, ai, quer, quer Mama, 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 Mama Meu amor, você tá muito bom, tá muito bom, tu tá muito pouco, tu tá muy faço Meu amor, eu tô muito boias, com muito caio, tive muito a boca Você já tá descendo com a mãozinha no joelho, descendo, descendo com a mãozinha no joelho. Eu nem tava descendo com a mãozinha no joelho, e vi que só o bumbum e o rapaz ficou com você. E é uma charada atrás, só, e é uma charada atrás, só, e é uma charada atrás, só. Olha, 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 olha. Quero ver que esse garante, quero ver que esse garante, fazer esse novo emprego do rapaz e tal. Dedinho na mão,sedinho na pele, Pergunta pro rapaz como ele quer. Ai, quer, 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 Quer um gay, quer um gay, quer, 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 quer um gay, quer.